Aos 16 anos, optei por seguir o curso de Direito visando uma carreira em concursos públicos. Como colaborador do GRAM, fiz uma pós-graduação 2 em 1 e passei a estudar para concurso com assinatura ilimitada. Fui aprovado em quatro concursos, incluindo o TRF da 4ª Região e o TJDFT. Sou João Pedro Tonietti e essa é a minha história. Bom, a minha infância foi junto à minha mãe na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Minha mãe é autônoma, empresária. Claro que ela é bem-sucedida na área dela, mas eu sempre via a dedicação que ela tem que ter, sempre sem deixar a peteca cair, sempre estando presente na empresa e muito em busca de resultados pessoais. E meu pai foi da Polícia Federal. Estive rodeado sempre de servidores públicos. Não que tivesse havido ou tenha havido uma imposição de uma carreira. A possibilidade de prestar um serviço público à população. Então, o serviço público sempre me atraiu nesse sentido. O meu início, efetivamente, no estudo para concurso, ele se deu mais no fim da graduação. Eu já tinha apresentado o meu trabalho de conclusão de curso, já tinha sido aprovado no exame da OAB. O convite para fazer parte do GRAM, de participar do processo seletivo, ele veio a partir do professor Renato Borelli, com quem eu havia estagiado no final da graduação. A partir do momento em que eu comecei a fazer uso da assinatura alimentada como GRAM Lover, isso me abriu uma perspectiva de aprender a usar a plataforma sobre duas óticas. Como um GRAM Lover, de um lado, e com isso poder prestar um serviço de excelência para os nossos alunos, na medida em que eu conhecia cada vez mais o nosso produto e com isso contribuir para o aperfeiçoamento dos nossos cursos. E de outro, também como aluno, pessoalmente, sempre usar os melhores recursos da plataforma, além dos materiais como as degravações, os PDFs, o GRAM Questões, que são ferramentas fantásticas que a assinatura oferece. Então, eu comecei os meus estudos em 2017 e as primeiras aprovações que eu colhi foram no STJ em 2018 e no MPU em 2018, ambas para cadastro de reserva. Já em 2019, eu tive a oportunidade de ter os meus primeiros contatos com o material do GRAM e foi onde eu pude me preparar para o concurso do TRF da 4ª Região, que inclusive é o concurso no qual eu me encontro empoçado nesse momento no cargo de técnico. A prova do TRF da 4ª Região foi realizada em agosto de 2019 e eu optei por realizar a prova na cidade de Curitiba, ainda que concorrendo às vagas de Porto Alegre. Mas foi curioso encontrar o Gabriel Grangeiro no dia da prova. O pessoal do GRAM, eles estiveram presentes e eu me recordo muito de ter pego na porta do meu local de prova um daqueles panfletos de dicas. Eu tenho certeza que uma daquelas dicas foi essencial para eu acertar alguma das questões daquela prova que culminou na minha aprovação. O concurso do TJDFT, por se tratar de um órgão aqui do DF, ele sempre foi um objetivo pessoal dos meus estudos, porque é um local onde eu tenho muita identificação, então sempre foi um objetivo que eu busquei. Como eu já era um GRAM Lover, assim que o edital foi publicado no início de 2022, uma preocupação que eu tinha era, quanto tempo será que eu vou ter de preparação? E para a minha sorte, o edital foi publicado em janeiro e a prova só seria realizada no final de maio. Então o meu estudo foi muito focado apenas nos pontos que eu poderia vir a ter alguma dificuldade na hora da prova. E deu muito certo. Então foi uma alegria muito grande ver meu nome no cadastro reserva, mas bem classificado. Acho que as dificuldades que eu tive na minha trajetória estudando para concurso, elas são basicamente as mesmas da grande maioria dos concurseiros. Ser resiliente, ter paciência, acreditar que aquele estudo diário, aquela disciplina que você está se propondo a fazer, abdicando de sair muitas vezes, de dedicar os seus finais de semana para estudar, que aquilo vai se reverter em algum momento em seu benefício. A partir do momento em que eu comecei a fazer o uso 100% da plataforma, eu pude conhecer o perfil de cada um dos professores do GRAM e eu destacaria dois professores que foram muito marcantes, assim, foi o professor Aragonê, por sua didática já muito conhecida e seu carisma no jeito de dar aula, que facilita muito o entendimento, e a professora Tereza Cavalcante, que foi a responsável pela disciplina de língua portuguesa, possibilitou uma preparação muito fluida, tornando a interpretação das questões mais fácil. Na minha família eu sempre encontrei muito apoio no estudo para concursos, né, sobretudo na pessoa do meu pai, por ser um servidor público, ele foi delegado à Polícia Federal, por ser uma pessoa que sempre encarou a atividade pública com muito empenho, com muita seriedade. Eu conheci a Natália, minha companheira, durante a faculdade, né, a gente começou a namorar, e ela sempre me apoiou muito nos concursos. Inicialmente eu já estudava e ela não, né, quando a gente se formou, sem dúvidas, ela foi uma das pessoas que mais me deram forças nessa caminhada. O meu objetivo é continuar estudando para um cargo que me ofereça uma independência funcional, que me ofereça uma função pública condizente com a minha formação, porque o cargo que eu ocupo é um cargo de nível médio, então eu acredito que eu tenha condições de me preparar para um concurso de nível superior, então esse seria o meu objetivo próximo. Eu acho que todo mundo pode, porque hoje em dia você consegue se preparar ouvindo uma audioaula, ou tendo acesso ali aos PDS, fazendo uma leitura num transporte público, então basta que você tente encaixar um estudo que seja saudável, de acordo com a sua rotina, que você respeite os seus limites, a sua carga horária, então por esses motivos eu acredito que é só uma questão de escolha e de entrega e de empenho e de disciplina. Eu sou o João Pedro Tonietti, fui aprovado nos concursos do STJ, do MPU, do TRF4 e do TJDFT. Eu sou o Gran e todo mundo pode!